Aqui no nosso editorial, a gente tem até uma brincadeira, que é o movimento Fala Lula. A cada live que ele faz, a cada manifestação pública que ele faz, uma nova pérola chega aos nossos ouvidos. O grande problema é que algumas delas servem para a gente até entender um pouco mais de quem é o Lula. Só que algumas a gente entende, mas essas falas são muito arriscadas. O Lula teve no domingo, depois de passar pelo Hospital Sírio-Libanês, após fortes dores, no Sindicato dos Metalúrgicos. E nesse sindicato ele falou uma frase muito perigosa e que não dá para ficar em branco. E nós vamos discutir sobre essa e muitas outras pautas. Nós vamos falar aqui do Gabriel Boric, do Chile, nós vamos fazer uma discussão aqui sobre isso. Nós vamos falar também do apelo internacional que foi feito contra Lula, ou seja, falaram para o Lula que ele tem que fazer e parar de falar, ou seja, chamaram de demagogo. E a gente vai explicar um pouquinho mais sobre tudo isso que está acontecendo. Tem muita coisa importante. A gente vai falar do Carvajal, muita coisa. Carvajal, né? A gente vai falar de muita coisa importante. Então, peço a você, se puder, fique até o final do nosso canal aqui, tá bom? Ok? Bora para cima. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Eu sei que eu tenho que pedir. E você, quando faz isso, ajuda muito o canal a ter mais engajamento, tá? Então, dá uma força para a gente. E por ser o segundo editorial, da hora do almoço, eu sei que falar de Deus nunca é demais, né? Dependendo do seu credo, da sua religião, se você é cristão, se você é católico, se você é budista, é para te desejar coisas boas. Então, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos, que nunca falte o pão na sua mesa, nem para você e nem para aqueles que você ama e que o amam também. Tá certo? Bora começar? A gente tem muita matéria para falar nesse editorial. Juro que eu vou tentar não me estender muito. Mas eu vi que vocês andam gostando, que a matéria fica mais longa um pouquinho. Bora para começar. É o seguinte. Primeira matéria do dia é do Poder 360. Fonte Poder 360. Abre aspas. Derrubamos o Bolsonaro, mas não os bolsonaristas ainda, diz Lula. O presidente declarou que os malucos, abre aspas, chamando os bolsonaristas de malucos, estão nas ruas e não precisam se gostar, mas se respeitar. Então, durante o evento, junto aos sindicalistas, o Lula falou essas palavras. Abre aspas para tudo que ele disse. Derrubamos o Bolsonaro, mas não os bolsonaristas ainda, afirmou o presidente da república no domingo. A declaração foi dada no evento do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Paulo. Os malucos estão na rua, ofendendo e xingando as pessoas. Nós vamos dizer a eles que queremos que esse país volte a ser civilizado, declarou o chefe do executivo. E ele ainda disse. As pessoas não têm que se gostar, mas que se respeitar. Vamos começar fazendo a nossa análise aqui sobre tudo isso. E a gente precisa ser claro aqui. Eu nunca menti para vocês, sempre abriu o jogo que eu não sou o tipo de pessoa que pode ser considerado bolsonarista. Até porque eu já teci muitas críticas ao Bolsonaro. Quando eu achava que ele errava, eu criticava. Quando eu acho que ele acerta, eu elogio. A mesma forma, nem pensem em me chamar de lulista ou petista. Porque quando eu não concordo, eu critico. Quando eu concordo, eu elogio. Embora eu pouco elogie quando ele faz esse tipo de ação aqui. O que a gente tem que levantar em consideração é. Ele é um cara, um presidente, que disse que ia chegar ao poder para apaziguar o país. Ele falou, em alto e bom tom, que o intuito era tranquilizar o país. Ou seja, trazer a democracia de volta. Que democracia. Que democracia é essa? Porque a gente tem que entender o seguinte. Uma das primeiras falas do Lula que chamou muita atenção foi que ele disse que está para governar para aqueles que votaram nele. E os outros não. E cada medida, cada ação, cada ação, cada atitude que o Lula toma é quase que uma afronta e uma declaração de guerra a aqueles que não pensam exatamente na cartilha dele e que não o endeusam e o idolatram como se fosse um malmé aqui na terra. É simples assim. Então a gente precisa analisar o seguinte. Quando o Lula trata desses bolsonaristas, essa gente, esses malucos, esses animais, o discurso é sabido. Esse discurso é muito utilizado por pessoas que querem algo pior. Vocês sabem como funciona. Se não sabem, tem um editorial da Netflix, não estou recebendo nada para falar isso, mas é como se tornar um tirano. E aí você vai entender que tudo começa entrando no imaginário daquelas pessoas que têm uma certa simpatia a você, dizendo que fulano ou ciclano é um animal, é um monstro, não merece, não é humano. E aí os direitos humanos não servem para eles. E se você entrar hoje nas redes sociais, entra Folha de São Paulo, Fórum, Brasil 247, entre outras, você vai ver que os comentários, os discursos são quase que morte aos bolsonaristas. Se Lula realmente fosse um democrata, um cara que quisesse resolver, ele simplesmente diria, olha, vamos dialogar, a gente está aqui para resolver o problema do país. Mas nunca foi assim, nem nos 16 anos que o PT teve, e não é agora que vai ser diferente. Esse não é o intuito dele. Quanto mais polarização, quanto mais ódio, mais poder ele ganha. Vocês não perceberam isso? Então, os discursos de ódio contra os bolsonaristas, como ele diz, ou contra a direita, que não pensa como ele, que ele joga todo no mesmo balai, ele me joga no balai dos bolsonaristas, por não concordar com muita pauta, como as que ele faz, é justamente para endurecer, fazer, e quando ele tomar medidas, tipo prender, ou como o Supremo de Cuba falou, pena de morte, aqueles que não concordam com o regime, a gente não pode falar nada, porque quando a gente falar, o outro lado está tão contaminado que está tudo bem. Isto não é democracia. Me desculpa, não precisa ser de direita, de esquerda para ter moral. Isto não é moral. Isto não é um discurso que visa apaziguar a nação, de forma alguma. Vamos lá. Segundo o editorial do dia, que a gente traz para vocês agora, é um editorial que cabe à análise do Estadão. Eu achei muito interessante esse editorial, e trata do presidente do Chile, o Boric, ou Boric, tá? Prefiro chamar de Gabriel para não errar muito. Ao negar apoio a regimes autocráticos e defender a condenação à agressão da Rússia, Gabriel Boric mostra que a esquerda pode ser moderna, o contrário do atraso lulupetista. Essa matéria, eu coloquei ela em especial aqui, para corroborar aquilo que eu disse na primeira. Enfim, Boric, ou Boric, foi o primeiro da esquerda a dizer, olha, eu não concordo com o que Nicolás Maduro faz na Venezuela. Olha, eu não concordo com o que o russo Vladimir Putin fez com a Ucrânia. Eu não concordo com medidas autoritárias. Se nós queremos ser de esquerda, que sejamos uma esquerda coerente. E sim, há muitos países de esquerda, mas que são uma esquerda coerente que deram certo. Porque o extremismo, ele nasce de direita ou de esquerda. Tem casos de ditadores de direita que destruíram, sabe, economias. Tem casos de ditadores de esquerda, que são muitos e muitos, que destruíram economias. Tem casos de democratas de direita que não fizeram bem o seu trabalho. Tem casos de democratas de esquerda que não fizeram bem o seu trabalho. Algo que você pode perceber, vamos lá, o que a gente acompanha de geopolítica, o Alberto Fernandes não tem medidas ditadoras. Você não vê falar que ele é autoritário ou ditador, mas olha a economia da Argentina como está. Agora, o Boric, ao fazer esse tipo de manifestação, ele faz um descolamento total com o Lula. E com essa ideologia que se aproxima de Venezuela, com essa ideologia que se aproxima de Nicarágua, com essa ideologia que se aproxima de Cuba. Boric fala, olha, peraí, eu tenho a minha postura e a minha postura é diferente. E aí ele começa a ganhar graças e se aproximar muito mais da esquerda europeia, que tem a sua postura, tem críticas, tem elogios, tem erros, tem acertos, mas lá está. Abre aspas para a fala do Estadão. O agirmamento de Boric, eu nem entendi essa palavra direito, e a obsolescência de Lula, já não existe mais espaço para a esquerda repetir eslogans caquéticos. Lula, por sua senioridade, deveria ter se atualizado, ainda há tempo, se tiver vontade. Essa é a questão. Essa é a questão. A gente percebe aqui que existe, sim, um atraso. Lula é um homem de ideias velhas em novos tempos. E, às vezes, cai no obsoleto. Mas, às vezes, não. Às vezes, ganha repercussão. E ao ganhar repercussão, ganha poder. E ao ganhar poder, coisas trágicas acontecem. Então, a gente tem que estar acompanhando sempre o que está acontecendo na política brasileira e internacional ao redor. Boric é uma voz sensata dentro da esquerda, enquanto que aqui no Brasil essa voz sensata não existe. É fato. É fato. Matéria nova para vocês. A terceira matéria do dia é a da Revista Veja, editorial e fonte Revista Veja. A Vanessa Carey, que é a nova representante da OMS, ela disse o seguinte, foi dura com o Lula. Promessas de Lula para o meio ambiente precisam virar ações, diz enviada do clima e da saúde da OMS. Com essa fala, ela meio que diz, de uma forma mais delicada, Lula, para de demagogia. Você falou que ia defender o meio ambiente, você falou que ia chegar e fazer as coisas darem certo. Mas está só no gogó até agora. Tem que fazer. Tem que fazer dar certo. Aqui, nesse editorial, ela tece críticas ao Bolsonaro. Ela fala, que bom que o negacionismo de Bolsonaro acabou. Ok, mas durante o negacionismo de Bolsonaro, que ele não dizia ser o grande salvador do meio ambiente, a situação acho que não estava pior do que está hoje. Não se teve avanço. Mas, se gabar por aquilo que não fez, é oportunismo. E oportunismo barato. Então, isso é o que a gente começa a perceber que até os países, em tela de fora, a gringa, está vendo também. Então, por isso que quando a gente fala Lula, pode falar Lula, discursa Lula, é porque o mundo e o Brasil precisam saber um pouco mais quem é o Lula. Só que, ao dar voz, Mao Tse Tung teve voz, Mussolini foi dado voz, Stalin lhe foi dado voz, e tudo isso é muito perigoso. Porque, às vezes, ao dar voz, tem gente que entra nessa onda e a coisa fica complicada. Vamos falar agora de outra matéria, quarta matéria deste editorial. Vamos falar de Geraldo Alckmin. A matéria também do Estadão. Alckmin reforça agendas em São Paulo e levanta especulações sobre candidatura. O vice-presidente e ministro de desenvolvimento em indústria, Geraldo Alckmin, tem investido nas agendas políticas em São Paulo e tem recebido uma série de prefeitos paulistas no gabinete. É comum o vice-presidente receber o pessoal na sexta, no final de semana, para quem conhece um pouco até do esquema de Brasília, sabe que funciona mais ou menos assim. Tem muito disso, desse recebimento aí. Só que a dedicação extrema do Alckmin nesse tipo de agenda, ou seja, a sua vocação total em estar atendendo aqueles, em estar ouvindo aqueles que são daqui do estado de São Paulo, dá a entender que o Alckmin tem interesse em disputar as eleições para governador aqui do estado de São Paulo. E tudo leva a quê? Que vai ser uma briga aqui, Taisísio e Alckmin. O Alckmin declarou, aliados, na verdade, do Alckmin, declararam que se Alckmin se aventurar e tentar concorrer ao cargo de governador, ele o fará com o PT. Ou seja, ele provavelmente fará isto com uma dobra do PT. Provavelmente, alguém do PT como seu vice. Então, isso aí, se real, ou se a nova rota demonstra isso, mostra que Alckmin já não tem mais aquele plano que muitas pessoas acreditavam, inclusive eu, de que Lula era uma escada para que o impeachment acontecesse e o Alckmin tomasse o poder depois. Parece que a coisa está, os acordos estão ficando mais fortes e Alckmin começa a perceber que Lula está fincando as raízes na presidência e está cada mais, cada vez mais entranhada e que talvez até o próprio STF pode ter mudado de posicionamento em relação ao Lula. E, ok, vamos ver o que o Lula faz. É, não. O Lula está dando mais poder para a gente. Está deixando a gente mais forte. Então, deixa o Lula mesmo. Talvez com o Alckmin ele não fizesse isso. Enfim, tudo isso é muito perigoso. A gente vai estar acompanhando e falando para vocês. Vamos lá, pessoal. Que tal a quinta matéria? Vamos lá? Essa é a quinta matéria. E aqui, a fonte da matéria que eu trago para vocês é o Instagram do deputado federal Polon do Mato Grosso reverberando uma outra fonte que é o Jornal da Record. Então, uma fonte Jornal da Record que eu trago para vocês aqui. O que a gente vai falar? A gente vai falar do Carvajal Carvajal ou Polo ou Pollo. Depende aí do bom e velho espanhol. O que acontece? O Polon fez a publicação aqui. A cúpula petista e o Planalto andam apreensivos com a prisão do general venezuelano Hugo Carvajal nos Estados Unidos, onde chegou a ser extraditado na última quarta-feira. A grande questão é que o Jornal Record fez denúncias graves de que Hugo Carvajal, que era o braço direito do Hugo Chávez, ele tinha feito financiamentos ou havia feito financiamentos de partidos de esquerda. Inclusive, aqui no Brasil, o PT e o Lula. E a Carla Zambelli deu entrada numa ação pedindo a cassação do PT. Eu já tinha até falado isso para vocês em outros editoriais que aconteceram. A grande questão agora é que o PT processou a Record dizendo que a Record está espalhando notícias que não são verdadeiras e pedindo a retirada da matéria do UAR. Então, eu vou colocar aqui a matéria da Record para vocês para que vocês possam ver qual é a matéria questionada pelo jornal da Record que foi publicada aqui, reitero, pelo deputado federal Polon e eu trago para vocês para que vocês possam ouvir. Ouçamos juntos. O PT dos Trabalhadores informou hoje em seu site oficial que protocolou na justiça uma ação indenizatória contra a Record TV. O PT alega que teve sua honra atacada por reportagens exibidas pelo Jornal da Record e pelo Domingo Espetacular. As matérias apresentaram detalhes do que o ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana revelou à justiça espanhola. Segundo Hugo Carvajal, partidos de esquerda da Europa e da América Latina receberam dinheiro dos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Entre os supostos beneficiários estariam o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. Numa carta de sete páginas o general Hugo Carvajal descreveu o esquema ao juiz espanhol Manuel Garcia Cassellón. Ele afirma ter como provar o financiamento de partidos de esquerda pelo governo da Venezuela. A carta foi divulgada pelo jornal espanhol Ok Diário. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele continua Enquanto fui diretor de inteligência e contra a inteligência militar da Venezuela recebi uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos são Néstor Kirchner na Argentina Evo Morales na Bolívia Lula da Silva no Brasil Fernando Lugo no Paraguai Olanta Humala no Peru Zelaya em Honduras Gustavo Petro na Colômbia Movimento 5 Estrelas na Itália e Podemos na Espanha. Vamos lá pessoal lembrando a vocês que isso aqui foi postado pelo Polon eu não quero ser processado pelo PT então eu vou dizer para vocês que eu acho que isso aqui é só uma matéria nem acredito que isso aconteceu você acredita ou não coloca no comentário tá? Mas enfim o que eu estou fazendo é colocando aqui para vocês o que se disse na matéria da Record PT está processando pedindo a alienização moral e por danos materiais contra o jornal da Record é uma reportagem que realmente existe tá? Essa matéria inclusive foi produzida em 2021 uma matéria da Record também que a gente discutiu aqui mas aí fica com vocês né? Se vocês acreditam ou não acreditam né? Então o que a gente está falando aqui é o que está acontecendo que o PT está processando e a acusação é de que o Carvajal realmente financiou alguns partidos eu não quero ser processado então eu estou dizendo que não acredito só para não ser processado mas a grande questão aqui é se nos Estados Unidos o Carvajal resolver falar seria uma arma do governo Biden ou do governo americano com essas informações privilegiadas para pressionar muitos partidos de esquerda inclusive em negociações e a depender do que sai disso o governo Biden poderia até fazer as sanções comerciais que ele faz a própria Venezuela vamos lá vamos entender o governo americano tem sanções comerciais e econômicas em relação a Venezuela se eu tenho um país que recebe financiamentos que tem apoio da Venezuela esse país passa inclusive a fazer parte do elo de ligações e poderia também haver rixas ali não acredito que aconteça com o Brasil haja vista que a importância comercial do Brasil é grande do ponto de vista alimentar do ponto de vista de fornecimento de produtos como se diz somos a fazendinha do mundo e ninguém quer cortar laços com a fazendinha briga com o cara da fazenda para ver se vai chegar o trigo para fazer o pão se vai chegar o leitinho na sua casa não vai então aqui há uma possibilidade de não acontecer nada mas a grande possibilidade é que os Estados Unidos utilizem essas informações privilegiadas aí tá bom é isso pessoal foram cinco matérias nesse editorial espero que tenha sido claro o suficiente para você que você tenha entendido se gostou coloca aí eu gostei da matéria agora se não gostou coloca no comentário aí eu sei que comentário vai acontecer hum você está com medo né santo estou mesmo admito não nego na atual conjuntura eu falar que eu não estou com medo é ser corajoso demais ou meio burro né então vamos ser sinceros né estão falando aí até em 40 anos de prisão tá a coisa está ficando dura então a gente tem que ir moderando até porque não é o meu feitiço mesmo ofender seja qualquer um mesmo um opositor que eu não goste eu não vou ofender tá eu tento prezar sempre pela educação pela democracia foi o que eu aprendi durante toda a minha vida então eu já tenho esse padrão aqui de tentar pautar tudo pela educação pela pela regra da civilidade pelo diálogo pela democracia é assim que eu vejo que é importante que a gente o faça tá bom então se você gostou desse conteúdo coloca no comentário aí gostei tá importante e assim eu te dou uma dica aqui também né pra você não entrar em rascada porque você sabe que nos dias atuais ah meu amigo falar como se diz antigamente era falar todo mundo pode falar o que quer hoje não hoje o negócio é mais embaixo um pouquinho então tem que tomar um certo cuidado aí bobo é que eu não sou tá vamos ser sinceros bobo é que eu não sou de querer pagar de bacana já diria o filósofo Raul Seixas eu não sou besta pra tirar onda de herói sou vacinado eu sou cowboy cowboy fora da lei eu não vou dar uma dessa de tentar aí pagar de herói aqui porque essa não rola os heróis não conseguem cuidar das suas famílias porque morrem cedo eu tenho minha família pra cuidar então vamos com calma né vamos com calma tá certo brincadeira a parte isso aqui foi uma brincadeira mas a gente tá tentando realmente trazer as informações aqui de forma bem coerente pra você às vezes a gente brinca um pouco às vezes a gente é mais sério mas é o nosso papel aqui se gostou coloca aqui gostou se não gostou coloca o porquê seu comentário é sempre importante pra mim tá bom grande abraço fica com Deus e até a próxima a próxima a próxima